Lelé, eu tô na voz e hoje eu vim dar o papo sobre essa polêmica do 6ix9ine ser pedófilo E também sobre a treta dele com o Trippie Red, tá ligado? E se tu quiser ficar sabendo mais, cola mais, cola mais Mano, eu vou resumir ao máximo, se liga O bagulho doido que rolou aí sobre essa polêmica do 6ix9ine ser pedófilo Que já imbica com a treta dele com o Trippie Red, se liga Mano, o bagulho é basicamente uma foto, tá ligado? De um maluco, amigo do 6ix9ine, postou, marcando o 6ix9ine, tá ligado? E, mano, na foto aí eu vou tá botando aí pra vocês, ó É a foto do 6ix9ine com a menina, tá ligado? Mano, tá basicamente nessa foto dizendo que a menina tem 13 anos, tá ligado? E eles tão, tipo, se achando como se isso fosse legal, tá ligado? E o maluco postou, tá ligado? E marcou o 6ix9ine, mano E isso aí pegou mal pra ele, tá ligado? Pegou mal pra ele na visão de muita gente, se liga Mano, e o pior de tudo é que, tipo, nessa foto o 6ix9ine comentou, tá ligado? Tipo, confirmando, tá ligado? Falando como se tivesse se arrependido, tá ligado? E basicamente ele confirmou, praticamente Que esse bagulho aí, essa imagem é real, tá ligado? Que a menina realmente é de menor de idade, tá ligado? Provavelmente tem 13 anos, se liga? Mano, depois disso aí, tá ligado? O Trip Red, mano, ficou indignado com o 6ix9ine, se liga? Ficou... Mano, já não queria mais papo com ele, tá ligado? Começou a postar nas redes sociais, tá ligado? Que não apoiava, tá ligado? Do bagulho que o 6ix9ine fez Não apoiava esse bagulho de pedofilia Que não ia fechar mais com ele, tá ligado? E, mano, isso aí foi o que começou a treta, tá ligado? Depois disso aí, foi do mal ao pior, mano Mano, pra vocês terem uma noção, se liga O Trip Red tinha uma namorada, mano E, mano, essa menina ficou até meio famosa, tá ligado? Por... Em cima mesmo do Trip Red, tá ligado? Aí, mano, adivinha o que rolou? O 6ix9ine fez uma live, tá ligado? No Instagram Junto com a ex do Trip Red Que era a mina que eu tava falando agora, tá ligado? Que eles terminaram e depois disso, mano O 6ix9ine, não sei, mano Entrou na mente dela E tava num carro com ela, tá ligado? Fazendo uma live Mano, isso pra vocês verem, se liga Como os malucos realmente se odeiam, tá ligado? Mano, sempre que eles tem oportunidade, eles ficam, tipo, trocando farpa, tá ligado? Em vídeo Entrevista, tá ligado? Tripie's album is... We're sent to the same label They're holding off his album Because he doesn't have a single And he sucks Like, literally sucks Like, this kid sucks What was the last record Tripie put out? Topanga I like the Topanga, so I'm not gonna lie That was before I went to jail As maluca junto e tal, mano Só que agora, mano Agora tudo mudou, tá ligado? As maluca é inimigo Rival O vídeo foi esse, se liga E se vocês quiserem que eu Traga mais informação, tá ligado? Sobre treta assim, esses bagulhos, mano Só fala aí nos comentários sobre O que vocês quiserem que eu faça o vídeo, mano E... Dá like aí Se inscreve, se liga pra tá ajudando E é nóis Tamo junto Transcrição e Legendas Pedro Negri